DJ, DJ ADL, só lança lançando porra, porra, porra Aqui o bagulho é doido, hein? Vamo lá Que mede com força Na checa só votação Mas porra não, porra não Dentro desse com o grandão Da gosta que mede com força Na checa só votação Porra não, porra não Quer dinheiro, quer peru, vem com a tropa do Jaú Tu quer beber whisky, quer beber Red Bull Vem com a tropa do Jaú Tudo quer beber whisky, quer beber Red Bull Vem com a tropa do Jaú Tu quer beber whisky, quer beber Red Bull Tudo quer beber whisky, quer beber Red Bull Vem com a tropa do Jaú Vem com a tropa do Jaú DJ DJ ADL, só lança lançando porra, porra, porra Vem com a tropa do Jaú Canal Funk Sou eu, porra, ao trem Vem com a tropa do Jaú Vem com a tropa do Jaú Vem com a tropa do Jaú O trem com a tropa do Jaú